Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lucro de grandes bancos sobe 36% e atinge 26,2 bilhões no terceiro trimestre. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Os cinco maiores bancos de varejo brasileiro em total de ativos Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander Brasil tiveram um lucro líquido de 26,2 bilhões no terceiro trimestre o que representa uma alta combinada de 36% em um ano. O resultado foi impulsionado pela maior concessão de crédito e por um salto nas receitas com tarifas. Ambos indicadores refletiram a reabertura das atividades econômicas mas podem arrefecer nos próximos trimestres diante da alta de juros e a de desaceleração da economia brasileira esperada para 2022. O último dos balanços foi divulgado na quinta-feira, dia 18 o da Caixa Econômica Federal o resultado do banco público que é especialmente forte no crédito imobiliário deu um salto de quase 70% em um ano atingindo 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2021 no acumulado de janeiro a setembro o resultado somou 14,1 bilhões aumento de 87,4% ante o mesmo período do ano passado. As taxas de retorno do banco da ordem de 20% também surpreendeu o mercado o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse ontem que os ganhos são muito altos para um banco de cunho social todos os bancos tiveram, porém, forte crescimento no lucro entre julho e setembro. Com a reabertura dos negócios, clientes dos grandes bancos passaram a fazer mais transações usando mais cartões e comprando mais produtos como seguros, títulos de capitalização e consórcio. Como resultado, as receitas com prestação de serviços e tarifas dos cinco maiores bancos crescem 5% em um ano somam 37,2 bilhões. O Itaú ficou com o maior faturamento 10,1 bilhões. A Caixa, ao contrário de seus concorrentes viu essa receita cair na comparação anual embora em nível modesto de 1,1%. A carteira de crédito também mostrou forte expansão 13,1% com as altas acentuadas em especial nos bancos privados. O Bradesco viu a carteira aumentar 16,4% enquanto o Itaú e o Santander as altas foram de 13,6% e 13,1% respectivamente. A carteira dos cinco totalizava 3,9 trilhões em setembro. O maior impulso veio das linhas direcionadas a pessoas físicas e as pequenas empresas. Os números dos grandes bancos coroam a expansão do crédito no sistema como um todo. Em setembro, o crédito ampliado chegou a 13,1 trilhões. De acordo com o Banco Central, uma alta de 14,7% em relação ao mesmo período de 2020. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciente, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes importantes que só os membros têm também. Bem, gente, a matéria é extensa. Vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês poderem continuar a leitura. No entanto, só para enfatizar para vocês. Os cinco grandes bancos sólidos no país, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conseguem enxergar aí os seus lucros explodindo, comparado aos anos anteriores. Realmente é uma forte tendência dos grandes bancos conseguirem mais lucros através do que vem acontecendo com o mercado, que seriam os produtos financeiros. Você vê aqui na matéria que eles falam que os clientes buscaram por capitalização, por seguros, consórcios, aqui não foi comentado, mas investimentos, também entre outros mais, que fazem com que os grandes bancos tenham lucros estrondosos. cartões de crédito, empréstimo pessoal, uso do cheque especial, trabalho do cartão de crédito através do rotativo são o que faz com que os bancos tenham muito lucro. Lucro sobre financiamento imobiliário, lucro sobre financiamento de veículo, lucro sobre cartões de crédito, lucro sobre o parcelado, lucro sobre o parcelado do parcelado do cartão de crédito, rotativo, alta de juros, empréstimo pessoal, entre outros, além dos produtos financeiros já ditos aqui, fazem com que o banco tenha lucros estrondosos aqui no Brasil. Então, essa alta da rentabilidade que o banco teve através dos seus lucros vieram dos serviços financeiros praticados pelos grandes bancos. E aí, está o resultado fantástico que o banco teve baseado às vendas de produtos. Então, e continua, agora para 2022, a tendência, segundo a nota, é dar uma estagnada, dar uma caída devido ao que vem praticando o mercado. Então, juros alto, a gente não sabe como que nós vamos nos comportar no próximo ano, referente a tudo isso, mas a dica que eu deixo para vocês, referente ao que nós estamos vendo aqui, é o seguinte, se você for buscar por crédito, tome cuidado com juros alto. Se você for fazer em financiamento imobiliário, pesquise a menor taxa de financiamento imobiliário. Se você for buscar um cartão de crédito, busque aquele que te traz benefícios, anuidade reduzida ou zero anuidade. Vai usar o cheque especial? Use por poucos dias. Não faça do cheque especial o seu salário. Não faça do cheque especial parte do seu salário mensal. Assim, você evita pagar esses juros de 8% mais IOF para a instituição. Evite usar empréstimo pessoal ou pegar empréstimo nos bancos. Os juros não são brincadeira. Os juros são praticados de forma exponencial. Muitos clientes pagam 7%, 12%, 13% de juros ao mês de juros de empréstimo. Então, tome muito cuidado para vocês não caírem nessa armadilha de juros alto, de compra por impulso, fazendo com que você se endivide cada vez mais. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Danay, um grande abraço. Daniel Luiz, um grande abraço. Guilherme Cunha, um grande abraço. Talisson 85, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto